Oi, oitinho É porque eu sou miudinha, por isso É porque, tipo, eu abri e vou fazer só uma hora Porque eu vou fazer esse tatuagem de seis e meia Aí vai, sai de lado, não, que eu chegar Eu fui bom aí com os dezesseis anos Obrigada, baby, como você tá? Você sumiu real, trabalha muito É, eu talvez fui ao dezesseis Na real, quinze pra dezesseis Sério? Você achou? Tu deixou o portão aberto E você achou ou não? Não? Nossa senhora Ixi, alguém deve ter pegado Pra não achar É ruim, né? Porque, tipo, o carro aqui é a companhia da gente Chato, Bruno Tu deixou o portão aberto Você foi sair, ele sai lá atrás Pior que perdi Uma linda mulher Entendi Olha pra dentro Tu deixou o portão aberto, maluco Tadinho Ai, ai, ó Enfim, você Muito bem Uau, uau Tô bem Eu vou Obrigada Luiz Luizinho Obrigada, amor Mas ou tenta procurar Procure nas redes sociais Luizinho Minha água tá bom Tá bom Um beijo Eu também vou sair Outro pra você Se interessa Quando Já passar Do rosto Focal Lentinho Água da macumba Água da macumba Acabou Tá, eu te amo Pode deixar E manda um olhar Pra subir Pra compartilhar Se não Fica difícil Eu compartilhar Eu vou ter que sair Porque eu tenho compromisso Nem queria sair Mas entendeu o que, né? É porque vai dar cinco horas Seis horas Eu tenho que Eu tenho Fazer tudo Vai Seis horas Ela sabe Que eu sou Vai Vou chorar Ah, vai Que vai O que é, senhor? Depois eu volto E do morro Ela sabe Que é todo um bagulho Doido Se interessa Solu Tem que fazer charme, né? Até aí, né? Pra não estar um seco, né? Tá certo Um beijo, Cal Obrigada, viu? Beijo Beijo Beijo, lentinho Beijo, Cal Tá bom Eu mostro Quando ele chegar Olha o Victor Eu tô saindo Eu tô saindo, Victor Ah É porque eu vou fazer Tatuagem seis horas Mas eu vou voltar Hoje eu devo abrir Oi, Duque Hoje eu devo abrir Umas nove horas Nove e meia Eu compartilho Vem, Vic Compartilho lá Viu Vou mostrar É pequenininha É um É dois nomes Uma letra Que eu já tinha Que ter feito Então Dois nomes Uma letra Dois nomes Uma data Hoje eu viajei 1712 E aí E aí E aí E aí E aí